Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? No nosso módulo 4. Vamos lá. Na última aula, nós paramos lá na página 20, tá? Leia o trecho de um texto sobre a faixa de pedestre. Então vamos lá, ó. Valeu mesmo. Aqui os motoristas param porque sabem que têm a obrigação de parar. E por que têm consciência de que todos os motoristas, em algum momento, também são pedestres? Já nós, veja bem, sabe como é, né? Não parei porque estou com muita pressa, atrasadão. E eu não sei se ele queria mesmo atravessar. O pedestre estava mexendo no celular. Eu estava fazendo a curva e não vi que tinha pedestre. Eu estava no cruzamento e iam me xingar. Sempre há uma desculpa. Então, nesse texto aqui, a gente vê uma diferença, né? Dos motoristas em Portugal e dos motoristas aqui no Brasil. Em sua opinião, por que é importante atravessar na faixa de pedestre? Em primeiro lugar, vem a segurança, tá? É uma questão de segurança. Quando eu atravesso a rua na faixa de pedestre, eu consigo, o motorista consegue ter uma visibilidade maior, né? E melhor do pedestre. Então, é muito mais difícil acontecer um acidente. Segundo a autora do texto, qual a diferença entre o comportamento dos motoristas do Brasil e de Portugal? Os motoristas de Portugal são conscientes da sua obrigação de parar na faixa e não acham que estão fazendo um favor ao pedestre. Enquanto os motoristas do Brasil, normalmente, têm uma desculpa para justificar o motivo de não parar na faixa, tá? O período destacado no texto é constituído por duas orações. Então, vamos lá. Qual é o período? É esse aqui. E por que tem consciência de que todos os motoristas, em algum momento, também são pedestres? Então, eu tenho duas orações. A primeira é... Vamos classificar o predicado. A primeira é essa aqui, ó. E por que tem consciência de que todos os motoristas, eu tenho o verbo ter, que indica uma ação. Então, esse predicado é verbal. Já a segunda oração, também são pedestres, apresenta um verbo de ligação, mas um predicativo. Logo, eu tenho um predicado nominal, tá? Qual é o núcleo, ou seja, a palavra mais importante de cada um desses predicados? Eu tenho o núcleo do predicado verbal. É o verbo tem, que é o verbo de ação, que a gente chama de verbo significativo, tá? Ou seja, a classe gramatical são os verbos, né? Já o núcleo do predicado nominal é o substantivo pedestres, tá? Observe duas capas de livro. Eu sou a mudança. A menina parou o trânsito. E aí, você costuma andar de bicicleta? Em que momentos você faz uso desse meio de transporte? A bicicleta é um meio de transporte sustentável, que pode ser usado como opção para se locomover e contribuir para diminuir a poluição do ar, tá? Observe as imagens das capas e qual é a relação entre elas. Eu tenho aqui, ó, como elemento comum, a bicicleta, tá? Esse livrinho aqui, ó, A Menina que Parou o Trânsito, é baseado numa história real, tá? É uma menininha aqui cansada dos motoristas, né? Que não a respeitavam andando de bicicleta. Ela chama os coleguinhas e faz uma manifestação. E, de fato, ela para o trânsito. Chamando a atenção, né, para a importância de respeitar os ciclistas. A questão da bicicleta, ela vai além de um exercício, né? Tem a ver com a questão também de ajudar o meio ambiente, de não poluir o meio ambiente, de não fazer dívidas. A bicicleta é muito mais em conta do que um carro, não leva combustível, né? Só é um terror para os economistas, para a economia, na verdade, né? Mas ela é bem baratinha, né? E ainda ajuda o meio ambiente. Observe as imagens das capas. Qual é a relação entre elas? Vamos lá. Ambas apresentam a imagem de uma bicicleta. Provavelmente, referindo-se ao uso desse meio de transporte como solução sustentável para a mobilidade urbana, tá? Então, vamos lá. Assinarem V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas em relação aos títulos das capas acima. Então, eu tenho aqui, ó. Eu sou a mudança. Então, o que a gente já pode destacar aqui, ó? Eu tenho um verbo de ligação, que é o verbo ser, né? Mais essa palavrinha aqui, o substantivo mudança. Já aqui, eu tenho um verbo, ó, indicando ação, parou, tá? Então, agora vamos responder lá o verdadeiro ou falso. Estrutura do predicado verbal. Eu tenho um verbo de ação como palavra mais importante, tá? Um verbo significativo. Estrutura do predicado nominal. O que é mais importante não é o verbo. O verbo é um verbo de ligação, mas é o nome, o predicativo, tá? Aquela palavrinha que atribui característica ou estado ao sujeito. A forma verbal empregada no título da capa A é o núcleo do predicado nominal. Não, porque é um verbo de ligação. Então, é falso. O título da capa A apresenta um sujeito ligado ao predicativo por meio de um verbo de ligação, classificando esse predicado como nominal, verdadeiro. O título da capa B é composto por meio de um verbo de ação, parou, não é um verbo de ligação, é um verbo de ação, que é o núcleo do predicado verbal, falso. O título da capa B é constituído por meio de um verbo de ligação, que é o núcleo do predicado verbal, verdadeiro, tá? Que efeito de sentido o emprego desses predicados produziu em cada um dos títulos? No livro A, o predicado nominal enfatiza o sujeito eu como protagonista da mudança que está sendo proposta. No segundo título, a ênfase recai sobre a ação da menina de fazer o trânsito parar, tá bom? Aqui, ó, na leitura 2, nós vamos ter a sugestão de mais um texto falando sobre o trânsito, tá? Precisamos falar sobre o trânsito. O trânsito das cidades pode ser muito perigoso se as leis não forem respeitadas. Por isso, motoristas, ciclistas, perdão, e pedestres devem fazer a sua parte para manter a segurança de todos. A seguir, você vai ler um artigo de opinião sobre o comportamento das pessoas nesse ambiente, né? A gente vê que muitas pessoas acabam ficando até agressivas, tá? Então, eu vou deixar como sugestão a leitura desse texto e que vocês façam a página 24, ok? Agradeço pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.